Queridos, hoje nós vamos dar algumas dicas aqui, cinco dicas importantes para quem vai semear pela primeira vez beterraba, tá? Ah, eu não quero comprar sementeira, eu tenho poucos vasos, eu quero começar fazendo poucas mudas, muito bem, não tem sementeira, então a gente pode fazer o que? Usar potinhos assim pequenininhos que já tenham ao fundo os furinhos, então primeira dica, pegue um potinho velho, faça furinhos ou até mesmo garrafinhas quadradinhas, né? Tem alguns sucos por aí que vendem sucos em garrafas não redondinhas, mas quadradinhas que dê para você aproveitar a base do fundo, mais ou menos desse tamanho, faça aí os quatro furinhos como vem sendo, como esse aqui já veio, né? E aí nós vamos usar isso, olha, um pedaço de cartulino, papel usado meio durinho de papelão, que você vai cortar aqui no meio e nós vamos estar dividindo o potinho em quatro partes, dá para a gente fazer então quatro mudinhas aqui de beterraba, vamos lá, vamos explicar as dicas principais para você plantar beterraba aí dentro dos seus vasos, fique com a gente e curte o nosso canal rapidinho. Primeira dica de hoje, preparar a sua sementeira para germinar beterraba custo zero, pega um potinho que você já tem aí, ou garrafinha quadrada, como nós já mostramos e faça as covinhas. Então, essa sementeirinha vai ter o que? Quatro células. Use substrato, somente substrato, dica número dois no preparo ainda aí do vaso. Gente, e vai colocando, eu tô com a mão esquerda aqui, isso, olha aí. Então, no caso aqui eu estou usando fibra de coco. Jogue substrato até ficar tudo nivelado por igual. Então, daqui a pouco a gente termina de preencher aqui, tudo a gente deixa uma camadinha aí, porque nós vamos colocar a semente. No caso, a beterraba, ela é uma semente bem, bem maiorzinha, né? Do que salsinha, do que cebolinha. Nossa, a alface é bem minúscula, olha aí. Então, a gente vai agora nivelando, vem aqui com o dedo, olha, dá uma nivelada, estão firminhos todos os lados. E enchemos de tal forma que elas fiquem todas niveladas por igual. Por quê? Porque logo, logo nós vamos colocar a semente aí que a gente escolheu, né? Eu deixei essa altura aqui, pra encaixar duas sementinhas aqui, vai ser a melhor de dois, depois a gente vai fazer o desbaixo, selecionar aquela que for melhor para desenvolver, né? A mudinha e a futura beterrabinha, ok? E fica número três importante. Existem vários tipos de variedades, né? De beterraba aqui no mercado, né? Nós vamos estar usando essa daqui. O mais importante de tudo, ó, no caso daqui é a origem dela, ó, tá escrito aí americana, é a validade, ó, até março de 2025. Nós estamos em comecinho, comecinho de março, né? De 2024. É muito importante. Vocês podem ler depois todas as indicações que estão aqui. Aqui, normalmente, eles mostram aqui de como plantar em canteiro e aqui, no caso de vaso, nós estamos fazendo dessa forma aí, porque são vasos. É um pouco diferente do que está escrito aqui. Mas o mais importante, ó, ele fala a profundidade, olha, um centímetro. Foi o que eu deixei aqui, ó, mais ou menos um centímetro. Nós vamos colocar a sementinha aqui. Deixa eu só colocar duas sementinhas aqui e cobrir com o substrato. O substrato ajuda no enraizamento, aí, né? Porque ele é leve, a sementinha vai germinando e não pode ser terra, nada pesado aí, certo? Em cima dela, senão ela não vai subir, não vai crescer, não vai se desenvolver adequadamente. A quarta dica importante, coloque duas sementes de beterraba, viu? Que elas são bem maiores que cebolinha e de salsinha, que já conhece, né, outros tipos de semente. Quem estiver fazendo pela primeira vez, gente, segue exatamente isso daí. Então, ó, tem um espacinho que a gente deixou aqui. E aqui diz, olha, que a germinação vai de 4 a 14 dias. Então, o primeiro passo importante é jogar o substrato, ó, levinho, cobrindo assim em cima, olha. Coloquei o substrato e vou fechando cada covinha ou cada célula. Vou fechando, não vou ficar apertando, porque essa camada aí tem que ser leve, não compactada. Por isso, a importância do uso do substrato. Muito bem. Uma vez que a gente já cobriu e fechamos todas as células, ó, só dá uma sentadinha. Nada de apertar é regar, gente, com um borrifador. Nada de jogar água muito pesada aí em cima, certo? Temos que guardar longe do sol, até a germinação. Somente depois que germinaram aí as 4 células é que vai para o sol, porque aí ela vai precisar, né, de receber o sol, fazer a fotossíntese, a própria alimentação, não é mesmo? Até a plântula se firmar. Dica, ir para um lugarzinho escurinho, na sua garagem, em algum lugar aí que tenha ar, né, oxigênio. Vamos lá? Nossa sementeira custa zero, certo? A gente reaproveita tudo. O mais importante agora, gente, é regar de manhã. Regar é esborro e far de manhã. A tarde estiver muito quente, região nordeste, norte estiver muito, muito quente, centro-oeste, né, Goiânia, que é muito quente, está de São Paulo também está muito quente, só o sul que está menos, né? Então, a gente tem que regar na hora do almoço. Como ela está na sombra, não tem perigo com o sol. E no final da tarde, gente, tem que regar entre 5 e 6 horas, se estiver seco, tá bom? Normalmente, aqui eu estou regando três vezes por dia. Essa daqui também eu vou regar, a sementeira que a gente fez hoje aí para vocês aprenderem. Fique com a gente e curte o nosso canal. Gente, tem que ter muita paciência, não pode abandonar a sementinha aí pelo meio do caminho, não, tá? Não é plantar a semente e deixar o Deus dará, como a gente fala aqui, certo? Todos os dias tem que olhar, fazer esse carinho aí de regar de manhã, de tarde e de noite, ok? Música